Olá, boa noite. Começa aqui a última edição do governo agora desta quinta-feira. O governo quer propor a alteração da fórmula de cálculo do salário mínimo. Confira na reportagem. O governo estuda mudar a metodologia de reajuste do salário mínimo para que não seja mais necessário rever o valor depois que ele entre em vigor, como aconteceu este ano. Hoje, o salário mínimo é reajustado com base no índice nacional de preços ao consumidor de janeiro a dezembro. Mas o valor do INPC em dezembro só é conhecido por volta do dia 10 de janeiro. Terá um efeito de preservação do poder aquisitivo, ou seja, o governo respeitará o que a Constituição determina e o trabalhador terá o valor do salário mínimo corrigido integralmente pela inflação. Para continuar acertando as contas públicas, o governo também espera que o Congresso Nacional conclua a análise das reformas estruturais ainda neste semestre. São três propostas de emenda à Constituição que propõem a modernização do Estado e o maior controle das contas públicas. Uma delas é a PEC emergencial, que barra o crescimento das despesas obrigatórias para todos os níveis de governo. Já a PEC dos fundos propõe a extinção de 281 fundos públicos, que não tem previsão constitucional. Outra proposta de emenda à Constituição em análise no Congresso Nacional é a do Pacto Federativo, que muda a distribuição de recursos entre as unidades da federação. Com a medida, o governo estima transferir mais de 400 bilhões de reais para estados e municípios nos próximos 15 anos. É importante que a União busque seu equilíbrio fiscal, mas também estados e municípios. É importante uma reforma administrativa, tributária e um fast-track, uma agilização na política de privatização. Portanto, nós teremos reformas estruturais como sendo a agenda de prioridade do governo. A arrecadação fechou 2019 com crescimento quando comparada ao ano anterior. Consumo e produção industrial ajudaram no resultado. A arrecadação de tributos federais em 2019 chegou a 1 trilhão e 537 bilhões de reais. O valor representa um crescimento real de 1,69% em comparação a 2018. Essa é a maior arrecadação desde 2014. Entre os fatores que contribuíram para o crescimento na arrecadação em 2019 estão a recuperação na economia brasileira e maior recolhimento do imposto de renda de pessoa física. Com a previsão de melhora da economia brasileira para este ano, a expectativa do Ministério da Economia é de que em 2020 a arrecadação continue em ritmo acelerado. O mercado está revendo as suas expectativas para cima. A gente espera que todos os nossos parâmetros também reflitam essa expectativa. Se eles se refletirem, obviamente nós geramos uma revisão aí muito boa, positiva para as receitas. O governo agora volta amanhã. Uma boa noite para você. O governo agora volta amanhã.